Já pensou você quer Você custa, você pede, você tem Varei a espécie, anoitece, anoitece Me faz bem Você quase acontece, sobe e desce Vinte anos tem Olhos pequenos que me enxergam Grandes, fulminantes Você os tem Sua fragilidade, aquela sincera Sua fortaleza, outras tem A dúvida deixa a razão Vença no coração Deixa de viver Ela grita, ela se cala, ela sobe, ela morre Nasce outra vez Levanta, diz que vai embora Eu a vejo, ela volta E eu não sei Me faz ser bobagem Me deixa a vontade Pra lhe dizer parabéns Eu a vejo, ela se cala, ela se cala Eu a vejo, 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 ela se cala